A expectativa para essa semana é em relação à volta de alguns jogadores para o jogo contra o Ituano. O Corinthians está se preparando para o jogo contra o Ituano, que é no domingo, em casa. Então, está aí os jogadores que são esperados para voltar. Primeiro, o Ramiro, que na semana passada já estava treinando no gramado, mas ainda não fez nenhum trabalho com o grupo. Então, a expectativa é de que o Ramiro tenha uma evolução durante essa semana em relação ao Johnny Gonzalez. Mas também tem uma expectativa de que ele retorne para o jogo no próximo domingo. E também em relação ao Pedrinho. O atacante Pedrinho foi vetado do último jogo porque o Corinthians e o Benfica estão em uma negociação para a transferência do jogador para o futebol europeu. É uma negociação muito importante para o Corinthians, pode chegar a ir até 20 milhões de euros. E o Pedrinho foi até Lisboa para fazer alguns exames. O Pedrinho deve retornar amanhã para os treinamentos do Corinthians. Então, é esperado para o jogo contra o Ituano. A ver como vai se desenvolver o trabalho nesta semana, Gabi.